Meu lindo Se você quiser eu quero estar na sua mão Eu tô ligada que você parou na minha Eu estou na sua mira, não me diga não Você tá sozinho Por que não entra na minha? Hoje eu não te enossa Se você me der um beijo Você vai se apaixonar nessa balada Não quero ficar só Fica comigo que é melhor Você vai se dar bem Dança comigo, vai bem Nessa balada Não quero ficar só Fica comigo que é melhor Você vai se dar bem Dança comigo, vai bem Calipso Meu lindo, só quero te dar um beijo Se você deixar, prometo, você vai calmar Faz tempo que eu estou na sua cola Se você quiser agora a gente vai ficar Meu lindo, deixa eu descer, lero, lero Se você quiser eu quero estar na sua mão Eu tô ligada Eu estou na sua mira Você tá sozinha, eu tô sem ninguém Por que não entra na minha? Hoje eu não te enossa Se você me der um beijo Você vai se apaixonar nessa balada Não quero ficar só Fica comigo que é melhor Você vai se dar bem Dança comigo, vai bem Nessa balada Não quero ficar só Fica comigo que é melhor Você vai se dar bem Dança comigo, vai bem Você tá sozinha, eu tô sem ninguém Por que não entra na minha? Hoje a noite é nossa Se você me der um beijo Você vai se apaixonar nessa balada Não quero ficar só Nessa balada Fique comigo que é melhor Nessa balada Você vai se ver bem Nessa balada Dance comigo, vai bem nessa balada Não quero ficar só Nessa balada Fique comigo que é melhor Nessa balada Você vai se ver bem Nessa balada Dance comigo, vai bem Dance comigo, vai bem